bem pessoal estamos aqui no curral fazendo uma alteração do projeto né pra quem conhece o canal já acompanhou o que estava acontecendo nessa parte os animais estavam pulando demais né então olha só a altura que está ficando pra vocês verem então como está sendo feito aqui o pessoal está cavando né a gente vai concretar o pé aqui não está cavado pegamos as pedras aqui da fazenda mesmo para não usar brita quantos metros aqui adiós com um e meio de profundidade altura que está a criança em e será que agora pula foi aqui que foi lá no fundo é o que é fogo né olha que tá quebrou tá tá bem eu acho que agora o que que íamos fazer né até um vídeo eu publiquei que iríamos fazer o enchimento só que o que acontece o enchimento não iria ficar tão reforçado né então a gente está fazendo um trabalho só aqui basicamente vamos aumentar né e tirar um canto que observei que tá dificultando por exemplo estão vendo ali pessoal aqui ó esse cantinho aqui aí ia sair por lá né saia meio por fora a gente tá fazendo um quebrinho ali ó pra vir reto pra morrer na porteira então o que que acontece quando eu pegava a porteira aqui para fechar e pegava a bandeira o animal escanteava lá e nisso eles queriam voltar para aquele canto então até eu fechar essa porteira aqui tinha um espaço suficiente agora não como vai passar mais aqui perto eu consigo sozinho fechar esse animal então a estratégia basicamente é tentar deixar mais eficiente ó vai passar bem pertinho do tablado e vai morrer aqui muito bom pessoal então a gabriel mais o projeto deve ficar caro olha vamos aproveitar todo o madeiramento né de tábua não foi um vai ser retirado tábua então tábua boa reforçada essas madeiras aí vão pintar elas né deixar elas bem bem pintadas com semi 30 mesmo na cabeça vamos colocar aí um aqueles pichos de asfalto né que tem que esquentar pra que pra evitar com que haja um apodrecimento igual isso aqui ó tão vendo só olha essa crosta que forma aqui ó primeiro não vamos deixar a quadrada porque isso aqui faz com que a água bate escorra vamos deixar em que nada pago bater escorrer juntamente com esse produto aqui ó olha só ele é esquentado pessoal e aí ele derrete e penetra aqui dentro para não deixar fazer o apodrecimento é só então vamos fazer esse tratamento o cimento ajuda bastante que evita com que haja a umidade em contato com a madeira é já que não é uma madeira tão resistente igual a arueira né a arueira hoje é até difícil para encontrar para comprar não existe então o pessoal perguntar que madeira que é essa aí com barulho pessoal dessa própria árvore que dá um frutinho uma castanha então a gente tem bastante com barulho caído aqui vento e a gente faz esse aproveitamento o silvão como é que é é búfalo que o silvão falando assim do jeito que eu tô querendo aqui é para criar búfalo silvão qual que é a dimensão é 20 por 20 né então eu vou criar búfalo o silvão e ainda se brincar vai querer boi pular em a gente brinca assim pessoal mais um exemplo aqui é alto e tem boi que já pulou daqui de cima só para vocês terem uma ideia então assim o que a gente tem que fazer dentro de um projeto desse é tentar diminuir a facilidade então o que que eu fiz aqui aqui já aterrei já tirei aquela lamaceira então a água vai meio que descer né é o único lugar de descida aqui como curral não foi projetado né é antes de ser feito ele vai descer nesse vão e vai ser na outra porteira e vai descer para baixo então um benefício isso outro eu pude aterrar e deixar bem alto aqui para que essa área que tem mais pressão é fique mais alto então consequentemente por mais que eu faço uso não vai em posse água aqui porque ficou bem alto mesmo pessoal é que não dá para vocês verem mas tá uma caída assim meio ali tem uma barreira de contenção para não entrar lá dentro é porque essa parte da casa é mais baixa que eu falei para vocês esse aqui é um curral antigo e foi alterado de acordo com o uso igual está sendo agora né obviamente fosse construir um curral nós aterraríamos igual fizemos no nosso retiro que vocês acompanharam eu falei questão da pedra pessoal porque você imagina só preencher todo esse buraco de de concreto então faz um material normal de concreto coloca as pedra né e depois joga esse material lá para dar um um acabamento final né então fica um trem bem feito e eu vou falar uma coisa para você depois que esse concreto endurece pessoal nem carregadeira arranca isso eu falo porque eu eu vim arrancar a carregadeira que já era concretado mas não tão reforçado igual esse e teve que cavar um pouco as bordas porque o trem não saía porque olha a profundidade de seguir aqui ó eu vejo só bem é isso aí queria mostrar para vocês aí a alteração nosso curral vai ficar um trem top bem ajeitado o espaçamento aqui tá sendo de 180 tá pessoal vou deixar mais ou menos com dois metros e meio aqui eu vou definir isso ainda não vamos bater uma linha e vamos definir de acordo com com que vai ficar mais usual obviamente que eu vou tentar aproveitar o mais alto possível para facilitar e outra vocês lembram do curral anterior que era fechadinho aqui não vai não sobrou mas ele era todo fechado de cima embaixo desta vez que que eu vou fazer vou deixar fazer um lance embaixo igual aqui lá para que o vaqueiro colocar o pé embaixo e colocar o pé em cima para conseguir se esquivar de algum animal perigoso né porque do do jeito que estava antes não não tinha como escapar era tinha era encarar o bruto e aí ó essa turma aqui é bruto em olha só Silvão eu tô achando que vai ficar baixo aqui cara eu também acho que fica baixo aí manda vai ter que fazer enchimento não faz de lambrado é agora também não vai contar nada né deixa assim e aí vai tipo assim ah doutor falou que tá baixo é demais para cima como é que é o seu mano como é que estava vamos fazer o normal né aí você fala está baixo é demais porque o seu marcelo tá pular no gado dele né eu acho que o gado dele é meio seu atleta mal eu já coloquei cada treta mas vai dar certo rapaz mas o trem tá fundo em cara tá muito fundo não tá muito porra nenhum não é uma moda de dizer pô quantos que tá qual que é o altura total aqui é o pau que você tirou é 4 metros cara e parece que tem mais hein olhando assim parece que tem uns 5 metros então parece né é que é que são bruto demais né agora um pau desse quer acontecer no concreto é eu vou falar eu vou falar 30 anos 30 anos 30 anos e se apodrecer com menos aí eu pago ele que eu não vou tá mais vivo se eu vai se gosta de contar a história em rapaz do céu ó eu tô com 50 60 70 80 80 anos cara se eu vou agora contar a história em meu deus você vai você vai você vai ficar famoso na rede nacional contando esse caso aí bem pessoal então tá finalizado né vamos acompanhar aí o andamento da turma churrasco mas vai quem vai pagar tem que comer churrasco de tatu e fala um trem desse é perigoso ser preso deus me livre pode hoje não pode nem brincar mais